Quando surge a rapaziada, pessoal, queria trazer aqui o Neto falando sobre a entrevista da Leila, a coletiva dela, que isso daí tá repercutindo o Brasil inteiro. Vamos ver aqui o que ele fala? Bora! O que tá pipocando em tudo hoje é a Leila. Que, por sinal, o dinheiro que a Leila tem não quer dizer que seja mais importante do dinheiro que as pessoas não têm. Porque ela, como presidenta do Palmeiras, é um cargo maravilhoso. Ela, como firmeza, tudo isso, tá tudo bem. Tá tudo jóia. Comprar o avião, falar o que quiser. O que me deixa muito triste é que, primeiro, vocês jornalistas e vocês radialistas, Peraí, como é que pode, numa coletiva, não abrir pra todas as pessoas? Por que as pessoas foram convidadas, mesmo ela, na coletiva, dizendo que ama o jornalismo, porque ela é jornalista? É o que ela disse. Ela falou 12 vezes que o dinheiro dela, que ela, que é... O Palmeiras é tão maior que você, Leila, mas é tão maior que a sua empresa, e eu não vou falar mais o nome da sua empresa. É tão maior que a sua empresa, que a sua empresa hoje é o que é, graças ao Palmeiras, na visão de conhecimento. Não daquilo administrativamente falando, de quanto ganhou, se foi 5 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões. Não é nada disso pra mim. O conhecimento, e o que as pessoas pensam, e o que as pessoas olham na televisão, e esse marketing, que não dá pra dimensionar em relação à sua empresa, e a do seu marido, ou as duas empresas, o Palmeiras que fez. É, rapaziada. Você viu que, aqui, quando a gente fala no anonimato, é isso, a Leila, ela era no anonimato. Poderia ser bilionária, ser aí a quinta, sexta, sétima maior do Brasil, aí, mulher rica, tal. Mas, ninguém conhecia ela, né? Vamos jogar real, ninguém conhecia a dona Leila. Sem a sociedade esportiva Palmeiras, você não teria tudo isso. Talvez, em outro clube, tá tudo bem. Agora, a sua entrevista, que a torcida organizada é um câncer, câncer não deve ser adjetivo pra nada. Nossa. Porque eu perdi o irmão com câncer. Deitou. Quando qualquer pessoa usa a palavra câncer como adjetivo, você já perde. Você já não tem argumento que a torcida organizada do Palmeiras é um câncer? Pô, me desculpa. Me perdoe. Dá pra pedir desculpa ainda. Porque o seu relacionamento com a torcida organizada do Palmeiras sempre foi de abraço. Sempre foi, né? Os dois, um precisando do outro. A torcida organizada do Palmeiras, eu sou a favor da torcida organizada. Tem pessoas que eu amo, que é contra. Tem jornalistas, comentaristas, narradores. Eu sou a favor. Sem torcida organizada, não tem show. É isso. É isso que eu falo sempre. Sem torcida organizada, não tem show. Não tem o batuque. Não tem o coração do estádio, rapaziada. Torcida organizada tem um lado positivo, tem um lado negativo. Tem um lado meia boca também. Cada uma tem um negócio. Diferente. A torcida organizada do Palmeiras, hoje é uma instituição muito, mas muito grande e muito importante para o clube. Não tem futebol. Torcedor hoje é Instagram. Torcedor hoje não torce. É isso. Quem torce é torcida organizada. Tem coisa errada? Tem. Como em todos e tudo. Agora... Todos os meios. Que quem é da torcida organizada não representa nada como pessoa. Aí. Que não vai construir nada. Não consegue construir nada. Que torcida organizada é o câncer. Desculpa, Leila. Isso não existe. Desculpa, mas quando você precisou da mancha, o seu cachorro chama mancha. Quando você quis estar do lado do torcedor organizado, que a mancha também abriu as portas para ela, como todas as outras torcidas abrem para o presidente, abre para o dirigente, abre para todo mundo. Como é só do Palmeiras, a gente vai falar do Palmeiras. Porque se fosse do Corinthians ou do Santos, a gente estaria falando aqui. Agora, peraí. Colocar. Que se não... Que quando você sair... Quando você sair, o Palmeiras cai para o senhor. Desculpa, o Palmeiras não precisa da sua empresa. Para mim. Precisa. Disse tudo, rapaziada. A gente vê aí o Neto, cara. Quando o Neto é coerente, a gente olha assim e fala, rapaz, tem algo de estranho rolando aqui. Quando o Neto é coerente, a gente percebe que tem coisa estranha. Para a gente concordar com esse cara de tudo que está acontecendo no Palmeiras, rapaz, é jogo duro, viu? Rapaziada, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui. Tamo junto. Um grande abraço. E bora que tem mais Palmeiras. Falhou!